O Flamengo vai usar nesta sexta-feira o CT Joaquim Grava, que pertence ao Corinthians, para se preparar para o jogo contra o Santos, que acontece neste sábado na Vila Belmiro, às 19h. A atividade será comandada pelo técnico Dorival Júnior a partir das 16h. Então, mais uma informação aí interessante. Agora, de forma formal, o Flamengo e Fluminense firmaram parceria para entrarem juntos na licitação do Maracanã, que deve ser publicada ainda em julho. Rodolfo Landim e Mário Bittencourt se reuniram no estádio, conforme o próprio mandatário Tricolor havia adiantado na última quinta e oficializaram o acordo. Caso vençam a licitação, Fla e Flu serão sócios, diferentemente do que acontece na licitação atual, onde o Tricolor é apenas interveniente anuente. Então, o Fluminense passa a ser sócio do Flamengo no Maracanã, caso vençam a licitação. Uma outra questão que foi apurada, que me passaram, até pessoas de dentro do Maracanã me passaram, que o fato do Flamengo comandar o Maracanã com o Fluminense não impede a construção do estádio. O Flamengo vai sim em busca da construção do estádio e tem a reunião na casa do Eduardo Paes, no domingo marcado, Rodolfo Landim, está marcada essa reunião entre o Rodolfo Landim e o Eduardo Paes para resolver a questão da construção do estádio no Parque Olímpico. O prefeito já avisou que o terreno no Parque Olímpico não pertence à Prefeitura, ou seja, o Flamengo precisa comprar aquele terreno ali e tem algumas arenas que aí sim pertencem à Prefeitura. Mas, fora isso, o Flamengo precisa comprar o terreno. Então, é um terreno caríssimo, a gente sabe que é caríssimo, mas o Flamengo teria que dispor disso porque não pertence à Prefeitura. Mas vai ter essa reunião, então, no domingo com o prefeito Eduardo Paes.